Olá, amores e amoras, bem-vindos no canal Andréia, apaixonada por animais. Sejam bem-vindos você, você mesmo que está me vendo hoje pela primeira vez. Eu já te mando um beijo bem grandão no coração e te convido a se inscrever aqui, curtir, compartilhar bastante com seus amigos nas redes sociais. São vídeos novos, toda semana, feito com carinho, amor, respeito e responsabilidade do jeitinho que você gosta, do jeitinho que você procura. E você que já é inscrito, um beijão por você estar sempre aqui comigo. Bora lá, pessoal, bora acompanhar mais um vídeo bem legal, feito para vocês. Olá, amores e amoras, bem-vindos no canal Andréia, apaixonada por animais. Como eu tinha prometido, agora é para vocês, fãs do Sam. Vem conhecer um pouquinho, vamos saber um pouquinho da história do Sam. Acompanha completo, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha abaixo. Então, a gente, bora lá. Gente, com o Sam, como aconteceu o Sam na minha vida? Eu fui passear em uma outra cidade aqui também, no meu estado, mais longe aqui de casa. E eu fiquei sabendo de que tinha um criadouro lá. E eu entrei nesse criadouro, fui lá visitar. E quem estava lá? O Sam. Lindo, maravilhoso, foi paixão à primeira vista. Ainda não sabia se ele era macho ou se era fêmea, mas... Porque o rapaz já tinha enviado lá para o laboratório, mas ainda não tinha chego o resultado. Como eu falei para vocês, era longe da minha casa. Se eu não pegasse ele naquela hora, eu não ia voltar lá de novo para buscar. Falei, quer saber de uma coisa? Eu me apaixonei por ele. Vou trazer. Depois você me envia o resultado, se é macho ou se é fêmea. Trouxe ele para casa. Ele ainda estava assim... Ainda não estava sabendo comer semente direito. Então, ainda tivemos que alimentar ele na papinha por alguns dias. Foi poucos dias, porque logo ele aprendeu a comer. E desde os primeiros momentos, assim, ele fez a quarentena. Eu não juntei com o Sam. Ele ficou 40 dias separado mesmo. Depois comecei a apresentar. Mas ele sempre se mostrou muito independente. Mesmo quando ele era muito pequeno. Uma calopsita, assim, muito ativa, muito independente. Ele não é, assim, aquela calopsita que fica dependendo, não, das coisas. Então, ele está afim de descer, do viver, ele desce. Se ele está afim de voar por dentro de casa, ele voa. Se ele está afim de subir, ele sobe. Enfim, ele se vira nos 30. Ele é uma calopsita, assim que eu falo para vocês. Ele é ligado, assim, no 220. Ele é muito, muito, muito peralta. Muito, muito levado. É verdade. Eu tenho que ter sempre tempo de olho nele, porque ele é pronta. Ele é pronta. Não é aquela calopsita que você bota a comidinha, a aguinha e deixa os brinquedinhos. Ele fica assim, não. Ele é levado demais. Mas, super, mega, hiper, blaster, levado. Então, a mamãe aqui tem que estar atenta o tempo inteiro. Porque a minha casa, vocês podem ver, a asa dele está bem grandona. Ele está com as duas asas completas. inteiras mesmo, as asas dele. Levanta, voa, assim, na altura do teto, já. O que que acontece? Minha casa, gente, minha casa agora só vive de janela e portas fechadas. Sim. Ainda bem que não está mais fazendo aquele calor de 40 e tantos graus que faz aqui no Rio de Janeiro. Está mais suave. Mas, aqui em casa, essa casa só vive fechada. Só abro a janela na hora que eu vou cozinhar, porque na hora que eu vou cozinhar, com certeza ele vai para dentro do viveiro, porque ele voa. E aqui em casa, como eu já falei para vocês, é cozinha americana. Não tem porta separando a sala da cozinha, não. Então, eu não vou dar mole de deixar meu bebê, meu neném da mamãe querido, que a mamãe ama, de paixão, cair dentro de uma panela. Jamais, não importa se alguma. Então, quando eu vou cozinhar, antes de ligar o fogão, eu coloco ele guardadinho dentro do viveiro. Acabei de cozinhar, abro o viveiro. Então, nesse horário que eu estou cozinhando, é o horário que eu abro a janela e as portas da minha casa. Até para entrar um... fazer uma renovação de ar, né? E assim também, no finalzinho da tarde, quando eles já procuram o cantinho deles para dormir, eu também abro janela e porta da minha casa, para deixar também entrar aquele arzinho mais fresco da noite. Por que eu estou fazendo isso? Porque ele tem as asas enormes. Se eu deixar minhas janelas abertas e as portas abertas, o Sam vai embora, vai voar, vai ganhar o céu aí. E não é isso que eu quero, né? Eu não quero perder meu bebê, porque a mamãe ama gostoso, gostoso, totosão, totosão. É, muito gostosão, cheiroso da mãe dele, neném da mãe dele. Tagarela da mãe dele, tagarela, bagunceiro. Olha o que é que o Sam, tagarela, bagunceiro, é, bagunceiro, independente, é, independente. Voa lindo dentro de casa, a mamãe só vê ele voando para lá e para cá, para lá e para cá. Gente, é a coisa mais linda. Voa muito alto, coisa lindíssima os voos que ele dá aqui por dentro de casa. Que eu fico até com pena de aparar a asa dele. Eu sei que vai ter um momento que eu vou ter que aparar. Como eu já parei antes. Mas eu estou deixando ele curtir esse momento dele, né? Esse momento que ele tem direito de voar, voar, voar. Assim. O chato é só isso, da casa tem que ficar fechada. Mas é necessário, porque se eu deixo aberto... Nossa, se eu tivesse deixado a porta da janela ou da sala, o Sam já tinha ido embora há muito tempo. O voo que ele dá, na altura do teto já... Já tinha meu bebezinho, já tinha ido embora. E a mamãe não quer que ele vá embora não, porque a mamãe ama, 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 ama demais. Né, Gotoso? Irresistível da mãe dele. Então, pessoal, esse é o Sam. Contei um pouquinho da história dele pra você. O outro vídeo anterior, eu falo da história do Sam. Então, assiste os dois vídeos. Esse do Sam e o outro do Sam. E os outros também. Tá? Muito obrigada por você estar sempre aí com a gente. Aqui, ó. Se inscrevendo. Curtindo bastante. Se você é fã do Sam, curte, 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 curte bastante. E compartilha também, tá bom? E querendo falar comigo, os links estão aqui embaixo, gente. Muito obrigada. Pelo carinho. Fiquem todos com o Senhor Jesus. Volto sempre. Um beijo.